A justiça fiscal foi discutida hoje durante um seminário internacional promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. O encontro é importante para debater questões como a qualidade dos gastos públicos e a diminuição e isenção dos impostos. A reportagem é de Carla Vatier. Você sabe o que é justiça fiscal? Não. Tem ideia? Eu sei que é alguma coisa relacionada com dinheiro, né? O que é, eu não sei. É algum tribunal que vai julgar a fiscalização que é feita? Você sabe o que é justiça fiscal? Justiça fiscal é a melhor distribuição na cobrança dos impostos. No Brasil, a justiça fiscal não é alcançada em parte por causa dos tributos indiretos, aqueles que incidem sobre o consumo. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, a fazer uma compra da cesta básica no supermercado, vai pagar o mesmo valor que um cidadão com renda mais elevada. A justiça fiscal mudaria um pouco esse padrão de tributação. Por exemplo, isentaria os produtos da cesta básica de tributação. De tal forma que essa isenção é muito mais atrativa e tem um impacto muito mais importante para os pobres do que para os ricos. Então você poderia ter políticas que fariam com que a aplicação da tributação fosse progressiva. Ou seja, os ricos pagam mais impostos nos produtos, mais impostos principalmente na renda e mais impostos em atividades produtivas e financeiras. O assunto foi discutido nesse seminário em Brasília. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, explicou que o combate à inflação também contribui para a justiça fiscal. Por isso, o governo tem atacado firme essa questão. Em relação às perspectivas para o ano, não é o Banco Central que está falando nesse momento, mas as expectativas que nós recolhemos do mercado é de uma inflação girando média mensal no segundo semestre desse ano, ou seja, de julho a dezembro, girando na faixa de 0,38% ao mês, seria compatível com o centro da meta de 4,5%. A partir de setembro, uma redução significativa da inflação no Brasil. Alexandre Tombini também falou sobre a crise financeira internacional e reconheceu que o mundo vai crescer menos, mas que o Brasil se preparou para esse atual cenário, que ele classificou como desafiador. Nós tomamos várias medidas, além de todos aqueles colchões que temos hoje para atuar, caso o cenário se agrave, a economia vai bem, está crescendo, houve uma desaceleração em relação a 2010, a inflação está voltando para a meta. Estamos caminhando na direção correta, reestabelecendo o equilíbrio no que diz respeito à inflação e com a economia brasileira crescendo. Para o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, esse é o momento para definir que justiça fiscal se quer para o Brasil. Nós precisamos ter justiça fiscal na receita, justiça fiscal na despesa, para que nós possamos efetivamente destinar o dinheiro público para o fortalecimento do país e para a consolidação de uma sociedade justa, uma sociedade democrática e que garanta qualidade de vida a todos. Obrigado.